Música Música Et ça dout tout le monde, on est sur la chaîne de Amy Chichi Donc je vous fais cette petite video pour vous parler d'un petit évément qui va se passer dans la famille Donc il y a un nouveau chichi qui va arriver, n'hésitez pas à faire moi Nós fizemos uma surpresa há uma semana para o meu sœur, meu frio veio preparar seu cadeado e encontrou um chichu super maravilhoso no Facebook, meu frio contactou as leveuses, nós estávamos na parte da parte, então eu vou mostrar os vídeos que eu fiz na parte Então a pequena couture é magnífica, ela é muito pequena, mas muito típica Então isso será lá para o meu sœur, ela não se atende, ela foi uma surpresa, ela não sabia o que dizer na parte Ela estava totalmente engulada, ela estava toda a minha. Então, aqui é para o futuro pequena Jaya, a pequena pichu da minha sœur E eu espero fazer uma pequena vídeo de tempo em quando ela vira aqui para jogar com os meus pais Então, aqui nós vemos que a família se agranda e que não é de fio. Então, eu fiz uma pausa, minha voz de acción, eu tenho tudo o que eu gostei do mesmo Então, isso é bom! Então, eu vou fazer a vídeo e as fotos de essa jornada que a gente fez para ver a pequena Jaya Que a gente irá buscar no 10 janví, eu vou fazer uma pequena vídeo a esse momento Quando a gente irá com os meus pais Então, eu vou mostrar as vídeos da jornada, bisous! Tchau! 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 Foi passada à uma animaria que era a raça, que se chama Paraliso, mas, não tem nada de paradiso. Os chios estão no condições, mas não possíveis, savantes os chihuahuas, que são moitidos cruzados. Há dois pequenos pôlpores que eram super meninos, mas o moleque, não havia nada a fazer de esses chios. Ele procurava fazer um speech mensal sobre o fato de que ele tinha garantido, que os chihuahuas não fossemão, que os chihuahuas não fossemão, que os artículos não fossem assurados. Há dois pequenos que eles são passados para o trafic, eles são muito bom. E eles sentiam que era muito ruim de ser chias. Eles não estavam tão divertidos, mas não a ver o seu filho, mas não tem a ver. E a parede, os ronjores, são muito legal. Os chios são muito pequenos. Eles eram muito pequenos, eram muito pequenos. E eles eram muito pequenos. E a certeza que nem era muito extraordinária. Mas, porém, eu fui fazer um pouco para fazer um pouquinho. Uma única coisa que eu fiz geralmente, a um show que é... isso terminar. Mas eles digo, isso é o suficiente. Só uma olhada sem isso para essas vexas. Ela de relaxa sem so Congressional. E eu consegui est에서 uma impressora eu ach publisher de legal packages que toda essa cameiraする exas hungarias ig wake-up. Que eu apete tudo isso aqui. Então asости, vou fazer en ped какие pequenas achats, na York, Então, para essa vídeo que é finalmente terminou, eu vou precisar os achats da fim da jornada. E nós estávamos completamente na rotula, porque nós estávamos procurando por 2h30 de jogo. Eu fiz a lei, eu não fiz o retorno, mas eu fiz o retorno, e eu dormi todo o retorno. Eu estava... Ei! Você tem um pouco de mal na rotula. Ei, você tocava, meu bumbum. Não sei se você me entendia sempre. Então, para essa vídeo, eu vou continuar com uma próxima vídeo. Então, eu vou fazer uma nova vídeo para fazer uma nova vídeo. Então, até a próxima. Bye, bye.